Tá tudo vaidoso, o sol anda cheiroso, chamando atenção Largou até o seu cavalo, anda de carro importado, parece patrão Eita vaqueiro, quem diria que um dia você ia se apaixonar E na verdade eu já sabia, quando o cupido mira, é difícil ele errar O vaqueiro se apaixonou, ele largou a vaquejada Anda de calça colada, de botina engraxada, chapéu na cabeça e uma morena arrumada O vaqueiro se apaixonou, deixou até de corregado Só tem tempo pra ela, cinturão e fivela Tá tudo na grife, vaqueiro desmantelado Tá tudo vaidoso, o sol anda cheiroso, chamando atenção Largou até o seu cavalo, anda de carro importado, parece patrão Eita vaqueiro, quem diria que um dia você ia se apaixonar E na verdade eu já sabia, quando o cupido mira, é difícil ele errar O vaqueiro se apaixonou, ele largou a vaquejada Anda de calça colada, de botina engraxada, chapéu na cabeça e uma morena arrumada O vaqueiro se apaixonou, deixou até de corregado Só tem tempo pra ela, cinturão e fivela Tá tudo na grife, vaqueiro desmantelado O vaqueiro se apaixonou, ele largou a vaquejada Anda de calça colada, de botina engraxada, chapéu na cabeça e uma morena arrumada O vaqueiro se apaixonou, deixou até de corregado Só tem tempo pra ela, cinturão e fivela Tá tudo na grife, vaqueiro desmantelado Tá tudo na grife, vaqueiro desmantelado